Olá queridíssimos irmãos do nosso canal Teologizando Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um tipo de vídeo Um vídeo daqueles do tipo que vocês mais gostam E tem sido os vídeos mais visualizados e pedidos também aqui do nosso canal Nosso canal já está chegando a 10 mil inscritos E já passa de meio milhão de visualizações Maravilha Nós vamos fazer aqui um review da Bíblia de Estudo King James Bíblia de Estudo King James Na verdade a Bíblia de Estudo King James 1611 A BKJ Na verdade é a Bíblia de Estudo Roma Que é de uma Bíblia de Estudo muito importante Americana As primeiras edições vieram aqui nessa caixa Talvez você tenha assistido este vídeo depois Que já passaram as primeiras edições Sem caixa Essas primeiras edições vieram com caixa Essa Bíblia de Estudo Eu não sei porque tem gente que não gosta dela Porque eu gostei realmente dela Eu vejo muita crítica O pessoal faz críticas a essa Bíblia de Estudo Uns elogiam Mas muitos estão fazendo crítica Ora, eu não vejo motivo para fazer grandes críticas a essa Bíblia Porque essa Bíblia de Estudo Ela é realmente especial Ela é uma Bíblia de Estudo Num padrão que eu gosto Eu sou apaixonado por arqueologia Como as vezes eu falo aqui para vocês Bem boa mesmo, muito boa E nós vamos ver o review dela aqui Vamos também estar fazendo um review Dessa querida Bíblia de Estudo ilustrada Gigante e pesada Tem na cor azul e na cor preta Com duas cores padrões Eu preferi a preta Porque preferi a preta e pronto É problema meu, tá bom? Brincadeira A preta porque não gostei da azul Evidente Mas ela é gigantesca Com mais de duas mil páginas Um couro muito bem trabalhado Bom, vamos deixar de conversa E vamos para o nosso review Deixa o like aí, tá bom? Abestado Deixa o like aí Se gostar, deixa o like que gostou Se não gostar, deixa o like que não gostou Que tem um só que deixa o like aí que não gostou Mas nem problema não Faz parte, né? Então vamos para o nosso review Aqui está a nossa Bíblia de Estudo Bíblia de Estudo King James 1611 Para mim é uma das melhores Bíblias que eu tenho Na minha humilde e pequena biblioteca E olha que vocês sabem que eu gosto de Bíblia de Estudo, hein? Primeiro, né? Vê a espessura Como sempre vocês me perguntam Talvez no vídeo fique parecendo que ela é pequena Mas ela não é pequena Ela é gigante, gigante, gigante São mais de duas mil páginas E as páginas dela não são no papel normal de Bíblias Como se acostuma e vê Nas Bíblias de Estudo Falando em dica de leitura Eu vou ficar a dica para você Sérgio Lopes Em Bíblias de Estudo Bíblias de Estudo King James Ela não tem o hot stamp dourado Mas isso não inferioriza a ela Porque tem a questão do suor Embora eu particularmente não utilizo Bíblias de Estudo para campo Para sair, para fazer o trabalho e tal da igreja Aqui está o material dela Eu vou tentar abrir aqui para vocês Primeira página Segunda página Em branco Não existe nada Nós temos agora aqui A página de presenteado Um versículo de Mateus 19, 26 Mas Jesus olhando disse-lhe aos homens Isto é impossível Mas com Deus todas as coisas são possíveis Isso na tradução da King James Você tem aqui o texto Com a tradução da King James Um registro familiar De matrimônio De nascimento Você percebe aqui Que não é papel comum É um papel revista Ele possui uma folha de revista Às vezes o pessoal diz Essa Bíblia é muito cara Mas pessoal Olhe o material desta Bíblia Bíblia de Estudo King James Bíblia de Estudo Roma A Palavra de Deus para a Vida Ficha catalográfica Vem até o WhatsApp da BB Books Aqui se você quiser fazer perguntas A editora sobre esta Bíblia Essa é a primeira impressão Feita na China O índice Introdução à Bíblia de Estudo Ou uma característica da Bíblia de Estudo Colaboradores da Bíblia de Estudo Esse aqui é o nosso índice O índice dos livros da Bíblia A soteriologia dela é neutra Nós temos uma live aqui inteira no canal Mostrando que a soteriologia da Bíblia King James É uma soteriologia neutra Aqui está o índice do novo testamento Agora aqui nós temos os livros da Bíblia em ordem alfabética Em ordem alfabética Agora nós temos a introdução à Bíblia de Estudo Roma Uma introdução pelo pastor Cláudio Ferreira Rodrigues A BV Books O editor geral As características da Bíblia de Estudo Aquele famoso manual de instruções Que existe não só em Bíblia de Estudo Mas em dicionários, comentários Ensinando você a utilizar melhor Para você ter um melhor aproveitamento do material Aqui você tem um exemplo de uma página da Bíblia King James Olha, como você vê Ela é completamente ilustrada Colaboradores da Bíblia de Estudo Roma O corpo editorial, editores gerais Editores associados Colaboradores das notas de estudo Você percebe que quase que todos os livros É um autor diferente A maioria com 3, 4 autores das notas Então você já vê aí que Não é aquela Bíblia de estudo Com a opinião de um homem só Mas de muitas pessoas O tipo de papel continua sendo papel revista Colaboradores dos artigos Listas de mapas, ilustrações e quadros Listas de estudos, palavras hebraicas Você tem aqui Listas de estudos das palavras gregas Aqui está com a palavra sorte Abreviações mais comumente usadas O plano de salvação Como eu disse Ela se propõe a ser neutra Ok? Como leio e estudar a Bíblia Mais um artigo Há muitos artigos com autores diferentes Esse artigo aqui é de um autor Existem artigos de outros autores Artigos semelhantes a este Com tudo isso ainda não é introdução ao livro da Bíblia Origem, a transmissão e canonização dos livros do Antigo Testamento Outro autor Quadros como esses aqui Fontes de autorias de Gênesis Antigo Testamento Finalmente chegamos ao livro de Gênesis Ou como dizia um amigo do sertão O livro de Gênesis O livro de Gênesis tem uma introdução Com uma reflexão logo no início Sempre com uma imagem Cada livro tem a sua imagem específica Geralmente imagens relacionadas ao Oriente Médio Aí você tem circunstâncias Autor, contexto histórico, criação Vida humana, pecado, pacto Que são palavras, temas chaves do livro Aqui você tem uma linha cronológica De tempo, né? Indo de Jó até José José do Egito Claro, contribuições da Bíblia Estrutura, esboço Olha o tamanho desse esboço Baseado no livro de Gênesis É um grande esboço As notas de rodapé são gigantes Você tem aqui o texto sagrado No livro de Gênesis O texto aqui em cima pequeno As notas de rodapé são gigantescas Como você pode estar percebendo aí São notas gigantescas São notas especiais São notas importantes Olha, sinceramente É uma Bíblia de estudo Uma coisa que eu gostei muito nela Ela possui o capítulo E os versículos em azul Ou seja, o número destes O nome está aqui no canto Superior E facilita muito na hora de você procurá-lo Na igreja Quando você está estudando na igreja Em princípio ou no princípio Palavras no hebraico original Notas de rodapé Até mesmo nos próprios Nos próprios conteúdos de estudo Ou seja, de artigos temáticos Como este Não só em rodapé da Bíblia em geral Você possui aqui Destaques de palavras-chave Como está aqui Uma delas aqui Para dia e tempo Dezenas Milhares De notas De estudos De notas De palavras-chave De estudos em palavras-chave É uma Bíblia Realmente importante Uma Bíblia excelente Figuras como esta aqui Aqui nós temos um desenho Mas existem muitas figuras Também fotografia Como no caso desta aqui Por exemplo Que se trata da reprodução De uma talbinha Uma talbinha 11 do Egito De Gilgamesh Relato Babilônico Do Grande Dilúvio Provas do Grande Dilúvio Pela Arqueologia Babilônica Aqui você tem um Um tema mais arqueológico Onde você encontra aqui Mais uma imagem Uma imagem milenar Um objeto Um artefato arqueológico Também Claro Possui sim Marcador Um só Mas possui É sempre bom Quando é mais do que um Mas possui Um marcador Nesta Bíblia de Estudo Olha só isso aqui Eu saltei aqui Para outro livro Aqui Como eu disse a vocês Todos os livros Possuem uma página Semelhante a esta E uma página Com uma imagem Em especial Como você Pode perceber aí Olha só Esta imagem Do oriente Da região Do Sinai Mais um quadro Esses quadros Eu achei muito interessante Porque Ele facilita Ele sintetiza O assunto Que está Em pauta Nas notas De estudo Quando você Vai lendo Inclusive As notas de estudo Diferentemente De algumas Bíblias Que apenas diz O capítulo Versículo Por número Onde Ao texto Que se refere A nota de estudo Nessa Lembrando que Aqui em James Você encontra Negrito A palavra Que se quer destacar Para explicar Como você vê aqui No caso de se ter Muitas palavras Uma frase inteira Como aqui Então Vai ser baseado Nisso As As notas de estudo Comentando Perícopes Dos textos Tá Aqui no meio Na coluna central Que é padrão Geralmente em Bíblias Antigamente Sempre tinha esse padrão De coluna do meio A coluna do meio Você encontra As Referências cruzadas Que a gente usa muito Na hermenêutica Para entendimento Para entendimento Das escrituras Tá Não possui Variantes textuais Aqui abaixo Até porque Possui já Essa questão Do hebraico e grego Não fazendo tanta falta Assim as variantes Mas você tem aqui As referências cruzadas Do mesmo jeito O azulzinho Para capítulo e versículo E o texto A referência correspondente A estes textos Brilhante Esse aqui ficou Como diz Meu amigo Jeff Ficou show Show de bola Mais um quadro Em especial Aqui Dessa vez Cidades das conquistas De Josué Uma relação Das cidades Que Josué Conquistou Na terra Prometida Muito bem legível Não existe Nada borrado Nas imagens Não existe aquele problema De imagem pasteurizada Como as vezes Aparece em algumas bíblias Não O negócio aqui É muito bom mesmo É realmente Exaustivo Uma coisa importante Para também se notar É que ela possui Muitos mapas Muitos mapas Como este Das distribuição Das doze tribos De Israel Muitíssimos mapas Esse aqui Para quem sabe usar Com um bom livro De geografia bíblica Vai sair Muito útil Para você Estar Utilizando Isto aqui Também existe Mapas Ao longo Das próprias Notas De rodapé Nas notas De rodapé Você encontra Muitos mapas Como é o caso Deste mapa Aqui Que você está vendo Olha só Que bela página De primeiras crônicas Mais ou menos Está nem no meio Ainda da bíblia Veja que bela página De primeiro crônicas As imagens Que surgem No início Dos livros Sempre se relacionam Com o assunto Do livro Por exemplo Este livro aqui Lamentações Fala sobre dor Aqui nós aprendemos A diferença entre Lamentação E murmuração Nós temos aqui Uma coisa Muito interessante Essas imagens Ficou maravilhosa Os mapas Tem uma cor Bem interessante Também Não aparecendo Nenhum tipo De problema E nem dificuldade Para você Localizar lugares Quilometragem A gente usa muito Isto aqui Isto aqui é muito importante No estudo Principalmente Dos livros históricos Alusões a Jeremias Em Apocalipse Olha Muitas notas Assim Notas De Com base Em Personagens Específicos Uma coisa Que eu achei Muito interessante É a riqueza De detalhes Histórico E geográfico Por exemplo Quando você Vem aqui Falar do Rei Babilônico Evil Merodaki O autor Dessas notas Foram pesquisar Sobre esses reis Na história Na história Mundial Na história Da humanidade Das civilizações E nos traz Muitas e muitas Inúmeras informações Que são extras Bíblicas E documentais Que servem muito Arqueologicamente Para o conhecimento E confirmação Da informação Do texto sagrado Histórico Eis aqui Uma imagem Para você perceber Que as imagens São nítidas Aqui nós temos Uma fotografia Do pátio do local Em que supõe-se A tumba de Daniel Em Suzano No Irã Aqui você tem Show A tumba do ministro Veja Que são imagens Perfeitas Como disse a vocês É um papel Revista Tá Um papel revista É Muito bom mesmo Mesma coisa Você está vendo aqui Uma revista Com aquela imagem Perfeita Impressão perfeita Sem nenhum tipo De dificuldade Amo essa bíblia Amei demais Dessa bíblia A nossa recomendação Aí para vocês Mais um diagrama Muito interessante A confiabilidade Dos escritos Do novo testamento A forma como São organizados Estudos É sempre voltado Para simplificar Ao mesmo tempo Que se tem Muito academicismo É Bastante acadêmico Nas bíblias Chegamos ao novo testamento Figuras do Egito Para onde Jesus Teve que ir Quando criança Fugindo do rei Novo testamento Chegamos A parte Do novo testamento Tem tudo isso aqui Livro de Mateus Seguindo o mesmo padrão Do antigo testamento É que você tem Um grande esboço Todas As introduções Possuem Essa cronologia No seu rodapé Da introdução Com essas páginas De cor Amarelada Imitando Papiro O pergaminho Também Chegamos Chegamos aqui A Mateus Aqui está A genealogia De Jesus Cristo Você tem As notas Você tem Aqui No caso Do novo testamento Você possui Tanto As referências Cruzadas Da coluna Do meio Como nós já mostramos Quanto também Às vezes Assim Em rodapé Acima das notas De estudo Não sei se está dando Para você ver Aí Mas Aparecem Aí também E aí ficou Uma coisa bem interessante São notas temáticas Diferenças Nos evangelhos As palavras de Jesus Aparecem sempre Em vermelho A King James Atualizada Que não é Realmente A King James A tradução King James Eu fiz comparações Aqui Utilizando livros Sobre versões Bíblicas Em que há trechos Em português Da verdadeira King James Tá E É muito fiel Apenas Modificando As pouquíssimas Palavras Que são sinônimas Então não há Mudanças Grandes Assim Em relação a King James King James Verso Em inglês No caso Específico Do novo testamento Não deixou De seguir o padrão Como você pode ver Aí É Uma imagem Maravilhosa Sobre A reconstrução De uma típica Sinagoga Do primeiro século Você tem um local Que foi frequentado Por Jesus Pelos apóstolos Posteriormente Que é o Monte Tabor Na Baixa Galiléia Ele costuma ser frio Né O verão Neva Base bíblica Para missões Evangelho de Marcos Aqui está Aqui está Uma figura Que se aponta Para o Mar Da Galileia Ou Lago De Genezaré Que é o mesmo local Mapa Mais um mapa Colorido Sempre colorido Olha só Que imagem Interessante Né Último livro Da Bíblia Nós chegamos No livro De Apocalipse Claro Nós pulamos Muita coisa Olha a extensão Dessa Bíblia Olha o tamanho Disto aqui Veja É gigante Né De novo As palavras De Jesus Em vermelho Um arco romano Em Laudiceia Veja que Coisa interessante Ao chegar Em Apocalipse 22 Nós vemos Que chega-se Ao final Não existe Notas Adicionais Né Como se costuma Ter em muitas Bíblias de estudo Não há notas Adicionais Parabéns Para BV Books Mais uma vez Lançou um gigante E maravilhoso Conteúdo Folhas de proteção Um encadernamento Muito bem feito Muito bem Produzido Aqui está em baixo Relevo Esta figura aqui Muito 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 interessante Pesadinha Boa para estudo Bíblia de estudo King James Estudos Roman É o nosso Review de hoje No nosso querido Teologizando Bom Por que que eu falo Que eu gosto Da Bíblia ser neutra Eu gosto Da Bíblia de estudo Ser neutra Porque é o seguinte Eu amo demais Bíblia de estudo Eu costumo ter Muitas Bíblias de estudo Como você Pode perceber aqui Que eu costumo ter Bastante Bíblia de estudo Mas o que eu gosto Dela ser neutra Pessoal É porque Nós temos livros E mais livros Como teologias sistemáticas Que a gente pode Estar aprendendo Esses assuntos Ou enciclopédias Né A gente pode estar Aprendendo sobre esses temas Calvinismo Milianismo Já uma Bíblia de estudo Ela não pretende ser completa Porque não tem como Ser completa Uma grossa Como essa daqui Não é Não tem como Ela dizer assim Que tem tudo O pessoal pergunta muito Qual é a Bíblia de estudo Mais completa Meu querido Não existe Bíblia de estudo Completa Existe Bíblia de estudo Por categoria Então na categoria Dessa Bíblia de estudo Ela é muito boa Muito excelente Uma Bíblia de temas Gerais Tá Sem ser É preso A nenhum tipo De denominação Ou segmento específico Seja pentecostalismo Igrejas tradicionais Ou enfim Mas é uma Bíblia de estudo Que realmente vale a pena Fica aí A nossa dica E o nosso review Bíblia de estudo King James Com estudos de Roma Ou com estudos Roma Deus abençoe vocês Olha aqui Dois Dois Trigos Né Deus abençoe vocês Poderosamente Continue assistindo E acompanhando Os nossos vídeos Fique de olho Nas nossas lives Deus abençoe todo mundo Em nome de Jesus Tchau 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 Obrigado.